E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E antes de começar esse vídeo meus amigos, já deixa aquele like e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, para não estar perdendo mais nenhum vídeo, todas as terça, quinta e sábado! Estamos aqui pessoal, final de tarde, todo o serviço da fazenda já foi feito, os peões estão se recolhendo já para a fazenda aqui pessoal, tem a nossa amiga ali, já tirou os arrelhos do cavalo dela, já deixou aqui no cavalete, e já vai estar deixando o cavalinho ali no estábulo. Seu Juca já está descansado aqui, já vão preparar um chimarrão para estar tomando aqui com o fazendeiro. Fazendeiro? Fazendeiro! Opa! Fazendeiro! Fala meu amigo, o que aconteceu? Tem uma vaca deitada lá. Deitada lá onde uma vaca? Lá no pasto. Bah! O que será que aconteceu? Será que foi picada de cobra? Eu não sei. Vamos lá, vamos lá conferir. Se for picada de cobra, pega e traz ela aqui para esse cercadinho aqui da frente, e vamos deixar ela isolada e vamos aplicar um soro nela. Pode ser? Pode ser. Então vamos. Agora o nosso cavaleiro vai lá ver a vaquinha para estar trazendo ela aqui para o cercadinho, pessoal. Como vocês podem ver, a vaquinha está deitada ali mesmo. Opa! Acho que foi uma cobra mesmo, pessoal. Vamos pegar e vamos tocar ela já aqui, pessoal. Já tocamos a vaquinha, pessoal. Aqui para o cercadinho. Como vocês podem ver, o fazendeiro já está aqui na volta também, da vaquinha e o seu juca. Pega o seu juca aí. O seu juca que é bom estar curando as vacas. Agora vamos estar aplicando, pessoal, um soro na vaquinha aqui, pessoal. Não vamos perder ela, pessoal. Vamos curar ela, que provavelmente foi picada de cobra mesmo, pessoal. Deixa nos comentários aí se foi ou não. Se vocês viram ou não viram. Bora, seu juca. A vaquinha vai morrer desse jeito. Não colocou o soro ainda, seu juca. Ah, seu juca está bem distraído hoje. Bora, seu juca. Fazendeiro. Chega aí, fazendeiro. Agora, como vocês podem ver, pessoal, seu juca já está aplicando o soro aqui, ó. Está os três aqui para estar curando a vaquinha, pessoal. Se Deus quiser, ela vai ficar boa. E vamos ter que estar cuidando, pessoal. Se é cobra, a gente vai ter que estar cuidando ali para estar mantendo o campo limpo, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!